Biciclo, Biciclo, Biciclo I want to ride my bicycle, Biciclo, Biciclo I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like O Lamego Bike, numa parceria com o Centro de Tropas de Operações Especiais de Lamego, organizou a segunda edição de uma prova de BTT, denominada nos Trilhos das Operações Especiais, realizada no âmbito do Open da Associação de Ciclismo de Vila Real e que contou com cerca de centena e meia de participantes. Com uma extensão de 65 quilómetros, prova maratona, e 45, prova meia maratona, o percurso desta prova privilegiou os troços utilizados na instrução militar pelos rangers de Lamego, com principal incidência na Serra de Esmeadas e dentro do acortelamento de Pnud, onde estava montado o final do BTT. Uma prova muito dura, mas que, na opinião do presidente da Associação de Ciclismo de Vila Real, foi excelentemente organizada pelo Lamego Bike. A primeira imagem que eu tive foi uma imagem positiva, para mim já não é novidade, porque tenho organizado provas com a categoria de excelente, de maneira que, com uma pequena ajuda da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, as coisas têm tendência a melhorar. E é esse o nosso objetivo, é levar o BTT a todas as terras do nosso distrito e vizinhos, porque Lamego, embora pertence ao distrito de Viseu, tem a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real que neste ano, e já o ano passado, os ajudou e estará sempre disponível para os ajudar. A prova correu bem, porque são 140 atletas que deram início à prova, dividida por maratona e meia-maratona, de maneira que há também atletas da promoção, que são atletas que não são licenciados, e alguns são, mas que não querem andar em competição, de maneira que o nosso Campeonato Regional de Maratonas já é um campeonato, já de uma competição agradável, porque aparecem atletas que já andam muito bem, e já vamos na terceira prova e as coisas estão a correr muito bem. Aproveitando e aliando as magníficas paisagens que caracterizam o Conselho, esta prova serviu também como forma de divulgar a região, junto de todos aqueles, e foram muitos, que acompanharam os atletas nesta deslocação. Lamego aliou-se à Lamego Bike, um clube da região, de Lamego, para organizar esta prova, uma prova que tem tido muita participação, muitos atletas, e por isso o clube está de parabéns por organizar esta prova com tanta qualidade, com tanta gente, para dinamizar a cidade. Refira-se como curiosidade que esta prova registrou a presença de um atleta espanhol, que infelizmente desistiu, devido a uma indisposição, mas a organização da prova decidiu assinalar a sua presença com a atribuição de um troféu. Um gesto simpático, que é sintomático, da forma como o Lamego Bike recebe e sabe reconhecer o esforço dos atletas. O empenho, dedicação e profissionalismo que a organização da prova colocou na montagem deste BTT foram devidamente compensados com a presença de muitos atletas. Portanto, foi uma prova inserida no Open da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, contou com centena e meia de participantes, atletas de grande nível estiveram presentes, havia dois percursos, um percurso de 45 km que era a meia maratona e um percurso de 65 km que era a maratona. Além disso, havia um escalão de promoção dedicado aos atletas que não faziam parte do campeonato. Todos os atletas gostaram do percurso, apesar da dureza, mas aqui na nossa região não há grandes possibilidades de fugir das zonas acidentadas. Portanto, no campo de geral, penso que foi muito positivo. Esta prova está a crescer e esperemos que nos próximos anos haja mais participantes. A Ciclismo de Ciclismo de Ciclismo de Ciclismo A Ciclismo de 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 I'm on top of the world I've tried to cut these corners Tried to take the easy way out I kept on falling short of something I could've gave up then but Then again I couldn't have Cause I've traveled all this way with something I take it in but don't look down Cause I'm on top of the world, hey I'm on top of the world, hey Been waiting on this for a while now Paying my dues to the dirt I've been waiting to smile, hey Been holding it in for a while, hey Take you with me if I can Been dreaming of this since a child I'm on top of the world Cause I'm on top of the world, hey I'm on top of the world, hey Been waiting on this for a while now Paying my dues to the dirt I've been waiting to smile, hey Been holding it in for a while, hey Take you with me if I can Been dreaming of this since a child And I know it's hard when you're falling down And it's a long way up and you make a round But get up now And I know it's hard when you're falling down And it's a long way up and you make a round Tchau, tchau Tchau, tchau